Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças sempre com vocês trazendo novidades Este vídeo por sua vez é dando seguimento na reforma, revisão, inspeção e revitalização da moto Green Sport 150 prata cinza Estamos efetuando um trabalho de particularidade no tanque de combustível Estamos preparando ele para pintura, então estamos começando a lixar Pegar os pontos que podem estar críticos do tanque, mas somente mesmo de pintura Um excelente tanque por sinal, não tem trinca, não tem quebra, não tem amassado, não tem massa Estava com pintura original e a gente está retirando Então aqui é o fundo, é a pintura do qual está sendo pintada o tanque de combustível Que foi pintado no caso Então a gente retirou a cor prata que estava por cima e chegamos ao fundo Então esta aqui é a primeira pintura cidada por fundo antes da pintura casual do tanque Então retiramos a cor prata do tanque e chegamos ao fundo, ainda falta retirar a parte cinza do outro lado Aqui é a mesma coisa, estamos mantendo o adesivo com a escrita Green E aqui é uma parte do nosso trabalho Depois a gente vai estar fazendo isto aqui Esta parte da frente, está vendo? Tem dois acentuações de cor Um cinza claro e um cinza escuro, um grafite A gente vai estar retirando eles também Depois o tanque todo lixadinho, pintadinho A gente vai conferir os ângulos, o design, as linhas do tanque, a expressão do tanque Manter tudo original Para ir aplicar o fundo da cor branca Para depois vir a cor cinza e fazer o grafite Então a gente vai retomar o tanque e o modo original Manter o adesivo Claro que em volta vai ficar a pintura perfeita E por baixo do adesivo aqui a pintura já está um pouco cansada Devido ao sol, aos maus traços do dia a dia Mas com certeza o tanque vai ficar bem melhor do que estava Isso com certeza Vejam bem Esta é a acentuação do cinza, do prata que estava neste tanque antes Estava amarelado, cansado, sujo Então a gente retirou este prata Que é o mesmo deste fundo aqui do adesivo E deixou diretamente no fundo Quando vamos fazer pintura Não precisa retirar a tinta toda Geralmente o que é feito A gente retira o brilho Quebra o verniz, retira o brilho A pintura fica fosqueada para você pintar Ou um detalhamento melhor É chegar até a primeira pintura original O fundo, o fundo original dele Chegando neste ponto aqui Você vai ver que a lata é toda em aço Não tem pudre, não tem ferrugem Aí você faz uma nova aplicação de pintura de fundo Vai agregar mais aderência Vai ficar um trabalho mais profissional Porque este cinza aqui é bem próximo do branco Aqui porque está de noite Então não dá para visualizar muito bem Com alta definição Mas amanhã cedo a gente acaba de lixar o tanque Já passa das 23 horas da noite Então nós vamos acabar de lixar o tanque amanhã Para dar o fundo E vir fazendo a pintura Para melhorar o aspecto cada vez mais Da Green Sport 150 Como eu disse em outros vídeos É um vídeo caseiro Mas vai estimular as pessoas A trabalharem elas próprias Em suas motos Fazerem manutenção preventiva Isso vai agregar mais valor E com certeza aí Sua moto vai ficar muito mais funcional Vai ficar mais bonita Vai te agradar E com certeza vai permanecer mais tempo com ela Precisando de peças Manutenção Oficina Lava jato Reboque Você encontra no Guarani Auto Peças Tome nota Do nosso contato Via WhatsApp Prefixo 31 Fone 98648 5098 Repetindo o WhatsApp Prefixo 31 Fone 98648 5098 Convidamos também Para fazer parte Do grupo Guarani Auto Peças E Green Sport 150 Oficial No Facebook É só vocês clicarem No links de encaminhamento Que encontram Logo abaixo Na descrição do vídeo Tem um texto Nesse texto Vai ter os links Em azul Você clicou Vai ser guiado Diretamente para os grupos Ok Obrigado Até o momento